E aí, garbosa do IDC, chama que o canal que mais ajuda o aquarismo brasileiro continua online. Já sabe, quem enviar o seu vídeo é muito fácil, eu dou um explicadinho aqui na descrição. E agora, sem mais delongas, vamos reagir ao aquário do Brian. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Brian fala baixinho, né? Deixa eu aumentar aqui. Betas fêmeas, tem quatro betas fêmeas. Ok. Um mais bonito que a outra. Eu levo ele com um filtro, um dos medias biológicas, gambiarra de iluminação. Isso que a gente gosta, uma trapizoga. Eu não vou legendar esse vídeo, mas se alguém não está entendendo, ele está falando que ele tem uma gambiarra de iluminária, trapizoga que a gente gosta. São quatro betas fêmeas, né? Deixa eu aproveitar para fazer um adendo. Beta fêmea, ao contrário do beta macho que fica sozinho, ela funciona melhor em grupos, tá? Porque diminui a agressividade. E você pode, geralmente, funciona melhor num aquário de 100 litros. Porque cada uma tem o seu território e tal. Você pode colocar plantas também, colocar densamente plantado para tirar uma visão um pouco uma da outra. Funciona melhor, tá? Colocar um grupo maior, até de cinco para mais, do que não vai pôr com beta macho, tá? O beta macho funciona em comunitário, desde que seja um aquário grande também e que ele tenha o território dele. Então é isso, assim. Porque as pessoas têm ideia equivocada de que a fêmea também funciona como macho e que pode ficar em beteira também, né? Uma ajuda de ação, um peixe desse tão bonito numa beteira, tá? E é isso. Então, parabéns aí que elas estão em grupos e estão num aquário maior. A parte do aquário ser curvo na frente, há uma polêmica, uma controvérsia. Se faz mal, se não faz. Redondo, eu não aconselharia. Agora, o curvo, sim. É, eles estão na balada, esses aquários aí. Poderia ser cinco. Ele tem duas corridoras, poderia ser cinco. Embora eu não lembro agora o tamanho desse aquário. Não sei se ele falou já, não ouviu. Tem um filtro desligado também. Uma bomba, na verdade, né? Só pra movimentação de água. Tá desligada. Ela tá aqui embaixo. Rapaz, isso tá quase um ASMR. Olha isso. É... Só que tem algo me incomodando. Fiz o teste de pH. E aí? Tem alguém dormindo aí? Você tá falando pra não acordar ninguém? Ele fez o teste de pH. A água tá um pouquinho ácida. Talvez seja por conta do tom. Água ácida, pode ser. Que... Pode ser. Que deixa na água um pouco mais ácida. Tá num nível de 6.8, 6.6. Não tá chegando a 7. E eu acho que não é legal com as betas firmes. Seja o caso. Olha, eu vou parar o vídeo aqui. Porque já tá quase acabando também. Deixa eu me aumentar aqui. Que é o seguinte. Quando você for mandar o seu vídeo. Grave-o no momento em que você pode falar livremente. Né? Abertamente. É... Eu só fiz esse. Porque a gente já recebe algumas coisas que são inaudíveis. Né? Eu só fiz esse porque é um grupo de betas fêmeas. E é legal exemplificar, mostrar. Eu acho que deu pra entender também. Eu só cortei um pouco antes. Porque tem gente que não tem muita paciência. É... Pra ver inteiro. Quando não dá pra se ouvir direito. Né? Porque o áudio contribui muito pra retenção num vídeo. Tá? Então só por esse motivo. Eu cortei antes. Mas não quis passar esse vídeo. Né? Porque eu reajo a quase tudo que é enviado. Desde que esteja dentro dos padrões. Que eu menciono aqui na descrição do vídeo. E a grande maioria está sim. De fato. Tem outro que não tá. E tem algumas pessoas também que enviam. E depois quando eu vou reagir. Chegou a vez dela. Deletou o vídeo. Sendo que o... Se a dúvida foi sanada. Pode colocar. Porque as pessoas não vão ver todos. Né? Em ordem cronológica. Sobretudo. Então a pessoa às vezes vai chegar. Aquele vídeo que eu reagi. Que eu já falei inúmeras vezes. Dá medo. Do mesmo problema aqui. Mas a pessoa vai ver aquele seu. Justo aquele seu. E vai aprender. Né? E não precisa ter vergonha também não. Porque aqui. Aqui é um canal muito acolhedor. Muito. Acho que é o mais. O canal mais acolhedor do aquarismo. A rede mais acolhedora de aquarismo. É a rede comunidade RDC. Né? Ouso a dizer que tem algumas. Que fazem até o papel inverso. Tá? Que é de afastar. E aqui a gente acolhe mesmo. Então não tenha vergonha. Se você tem vergonha. Tudo bem. O problema seu. Você pode não mandar. Ó puta. Ou poxa. Que se quiser apagar. Mas a priori não precisa ter vergonha. Porque aqui se ninguém vai te esculachar. Eu deleto. Se a pessoa vier com sem noçãozice. Tá? Aqui a gente tem. A gente preza. Pela comunidade saudável. Tá? E por aprender aquarismo. Por propagar aquarismo. Demorou? Então é isso. E se você gostou. Comenta aí. Faz sua crítica construtiva também. Fale mais sobre Betas Fêmeas. Caso você tenha experiência. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve. Beijos. E tchau.